Fala aí galera do Nerd Game Club, eu sou o Marcos para mais uma review. Algumas semanas atrás eu fiz aí review do fumo da Starbust White Mint e hoje eu vou trazer para vocês da Starbust o Black Mint. Esse fumo, ele tem um propósito diferente, ele não é só menta, ele é menta com alcaçuz. Para quem não sabe o que é alcaçuz, eu vou pôr a foto aqui no canto aqui. Então seria aquelas, como se fosse um puxa-puxa, meio azedinho. O cheiro dele, ele é puxado mais para menta, mas com um cheirinho mais azedo. É meio difícil de identificar o cheiro dele. Mas se você lembrar desse puxa-puxa aí que eu comentei, você vai ver que o cheiro lembra um pouquinho a ele sim. Então é o seguinte, hoje eu estou aqui com o meu setup, um Trimetal Oxide, um BR Mate, mangueira Pro V2 e três canaras. Já faz alguns minutinhos aí que eu acendi, tá? Já estou fumando faz alguns minutos. Então vamos comentar agora um pouco sobre o sabor do fumo. Para quem gosta de menta, mesmo aquela bem refrescante, eu acredito que esse fumo não vai agradar muito, tá? Ele, como eu já disse anteriormente, ele é um pouco mais azedo. Então pode ser que você tenha algum gosto aí que seja diferente, tá? O gosto dele, você sente bem esse azedo dele. Na verdade ele não é bem um azedo, é um sabor assim que não dá para identificar muito bem. Mas é um fumo muito bom, tá? Eu gostei de fumar ele sozinho, mas uma mistura com a White Mint também fica bom. Já fiz essa mistura. E é isso aí. O fumo não tem muito o que comentar, né? Fumaça ele é padrão da Starbust, tá? E o sabor dele, ele fica meio que em cima do muro, porque ele não é tão refrescante e não é tão azedo como eu disse, tá? Você sente bem a refrescância dele, você sente bem o azedo dele, mas ele não puxa para nenhum lado específico, assim. Eu comprei os dois fumos de menta, o Black Mint e o White Mint, para ver alguma diferença entre eles, assim. Porque eu gosto bastante de menta, então eu comprei os dois para provar. Na minha opinião, o White Mint, eu achei ele mais saboroso, mais refrescante, tá? O Black Mint, ele já... Ele tem, né, esse sabor de menta, mas ele perde muito propósito com esse alcaçuz. Ele deixa um pouquinho azedo, mas... Isso daí vai de gosto também, né? Mas acredito que seja isso. A review de hoje vai ser basicamente isso, tá? Uma review curta. O propósito hoje em dia do Nerd Guilherme Club é a gente fazer review curta sobre fumos. É a gente explicar mais a questão do gosto do fumo, para não ter tanta influência para quem está vendo. Mas é um fumo muito bom, na minha opinião, tá? Então, acredito que seja isso, pessoal. A review de hoje fica por aqui e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!